Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar como eu me organizo com um planner. Bom, se você já é inscrito no canal, você provavelmente viu que eu tô usando esse planner aqui esse ano, que é o da Meg Meg. E eu também ganhei um planner da Capricho. Ganhei ele já em fevereiro, então o que eu tô usando mais é esse aqui, por eu ter comprado antes. Mas vamos começar então, eu vou mostrar direitinho pra vocês como eu me organizo. Se vocês estiverem interessados em ver como esse planner é por dentro, eu fiz um tour completo no vídeo de material escolar 2021. Bom, vamos começar então, eu só vou mostrar a parte principal. Primeiro de tudo, todo mês começa com o calendário mensal, então eu escrevo tudo que eu tenho pra fazer. E eu uso o sistema de color code no meu planner. Então, azul marinho significa faculdade, atividades da faculdade, aulas, tudo que tem a ver com a faculdade. Roxo são os aniversários. Vermelho são todas as atividades a mais que sobram, vamos dizer assim. Aqui não tem anotado, mas verde água eu uso pra posts do Instagram, todo o conteúdo relacionado ao Instagram. E rosa eu uso pro YouTube. Atualmente eu uso essas canetas da Uniball apagáveis, são essas as cores que eu uso pra anotar no planner. E pra mim elas funcionam super bem. Uma coisa que eu gostei muito nesse planner que eu comprei é porque ele já tem um quadradinho do lado pra eu marcar se eu fiz uma atividade ou não. E também ele tem bastante espaço, são duas colunas pra escrever as coisas que eu tenho pra fazer. Só no sábado e no domingo que é uma coluna, mas é justamente os dias que eu faço menos coisas. Um ato que eu criei pra fazer com que eu pegue o planner logo cedo quando eu acordo é marcar todos os dias um xizinho no dia que é. Então depois de marcar eu vou lá, abro na página da semana e começo a anotar tudo que eu tenho pra fazer. Não necessariamente tudo que eu tenho pra fazer, mas tudo que eu quero fazer no dia. Por exemplo, no sábado que foi ontem eu anotei que eu queria gravar vídeo de maquiagem e vídeo de looks. Vídeo de looks infelizmente não deu pra gravar, então eu marquei um xizinho no final do dia que eu não fiz. Então eu coloco tudo que eu quero fazer. Eu gosto de colocar até as coisas mais bestas que eu tenho pra fazer no meu dia. Porque se é uma coisa que eu vou fazer no dia, aquela coisa vai levar tempo. Então eu gosto de anotar pra saber o tanto de coisa que eu quero fazer no dia e se eu vou conseguir fazer tudo aquilo. Então como eu disse, eu coloco se eu tenho que lavar o cabelo, se eu quero fazer a minha unha, se eu quero gravar um vídeo de maquiagem, se eu tenho algum conteúdo pra criar pro YouTube, pro Instagram, pro TikTok, se eu tenho atividade da faculdade, se eu tenho alguma aula importante, se eu tenho alguma palestra. Então logo de manhã eu já anoto tudo que eu tenho pra fazer durante o meu dia, tudo que eu quero fazer. E durante o dia, conforme eu for fazendo as minhas atividades, eu vou lá e marco o checkzinho. Então tem vezes que eu coloco mais coisas que eu sei que eu vou conseguir fazer, mas eu também às vezes coloco pra lembrar no outro dia de fazer aquilo. Então eu vou anotando durante a semana as coisas que eu tenho, as coisas que eu quero fazer. E isso vai funcionando muito bem pra mim. Eu criei o costume de usar planner no ano passado, 2020. Antes eu tinha algumas agendas e tudo mais, mas eu não usava muito. Eu usava mais na escola pra anotar atividades, provas, enfim. Mas não usava no meu dia a dia. E assim que começou a quarentena, eu tava ficando muito em casa. E eu tava procrastinando muito, porque eu ficava o dia inteiro deitada, eu ficava vendo filme, só comendo, não fazia nada. E aí eu já tinha comprado meu planner e falei, ah, quer saber, eu vou começar a anotar as coisas que eu quero fazer no meu dia. Antes eu anotava na noite anterior, de vez em quando eu anoto ainda. Ou na noite anterior, ou de manhã quando eu acordo. E eu comecei a anotar as coisas que eu queria fazer. Ah, eu quero fazer uma receita de cookie que eu vi no TikTok. Ah, eu quero gravar um vídeo de café gelado pro meu Instagram. Eu quero gravar um vídeo de looks. Quero tirar foto pro meu Instagram, porque já tem um tempão que eu não posto foto. Então eu comecei a anotar essas pequenas coisas que eu tinha pra fazer. E o meu dia começou a render mais. Eu comecei a conseguir realmente fazer essas coisas em vez de ficar o dia inteiro deitada. Então pra mim tem funcionado super bem. E como eu falei, eu ganhei também um planner da Capricho. Só que esse aqui eu ganhei em fevereiro. Então eu já tava usando o planner da MagMag. E aí eu fiquei, meu Deus, não quero dar esse planner. Ele é muito lindo, gostei muito. Daí eu vi aqui em casa, minha irmã já tinha comparado o planner. A minha mãe também já tava com o planner. E eu falei, bom, vou ficar com ele. Então ele, eu decidi organizar todos os conteúdos que eu vou criar pro Instagram, pro canal. Então eu venho nesse planner e anoto, ah, hoje é dia de gravar vlog. Então eu coloco gravar vlog, ou editar vlog, ou vídeo novo. Anoto as coisas simples. E aí eu venho aqui e organizo, escrevo o roteiro dos vídeos, escrevo, ah, eu quero gravar um vídeo assim e assim assado pro Instagram. Eu quero gravar um vídeo assim e assim assado pro TikTok. Eu detalho mais as coisas. Bom, esse planner aqui eu usei pouco, porque justamente eu ganhei ele em fevereiro. Esse eu não uso sistema de color code, eu já me deixo mais livre pra usar, enfim, qualquer caneta, lápis, enfim. E eu vou escrevendo as coisas, os conteúdos que eu quero gravar. Então ontem eu gravei o vídeo de Dangerous no TikTok, com aquela transição. Gravei vídeo de maquiagem com a música da Ludmilla. Gravei transição com aquela música, put your head on my shoulder, enfim. Gravei um tutorial de delineado com sombra. Então esse foi todo o conteúdo que eu criei ontem. Tá vendo? Eu deixo ele mais detalhado. Lá no outro planner eu só escrevo, gravar vídeo de look, gravar vídeo de maquiagem. E aqui já é mais detalhado. Daí aqui também é a mesma coisa. Ah, postar um dos vídeos hoje que eu gravei ontem, tem gravar vídeo de look. Daí eu não vou gravar todos esses vídeos aqui hoje, mas eu coloco gravar vídeo de look, que é o principal. E já coloco ideias de vídeos de looks que eu tenho. Então, ah, uma peça 3 looks, looks com air force. Então as ideias que eu tô tendo eu vou colocando aqui. Ah, vídeo no TikTok, lavando meus pincéis de maquiagem. Então toda ideia que eu vou tendo de vídeo eu vou anotando nesse planner aqui. Esse planner não tem aquela fitinha pra marcar a página, então eu uso esse marca página aqui. E bom, gente, é isso. É dessa forma que eu tô usando os meus dois planners. Como eu disse, o da Maddie Maddie é o principal, vamos dizer assim. Eu coloco tudo que eu quero fazer no meu dia. E o da Capricho, ele é mais detalhado com os conteúdos que eu quero criar pro canal. E como eu disse, eu sou menos rígida com ele. Não uso color code, uso qualquer caneta, lápis, enfim. Então ele é mais pra aquela hora que eu tô gravando um vídeo e aí eu tenho uma ideia de outro vídeo. Vou lá, pego ele, anoto o que eu quero gravar. E vou detalhando mesmo o tipo de challenge que eu quero gravar, o tipo de vídeo, a música que eu vou usar no vídeo, enfim. Então é isso. Pra mim tem funcionado super bem. Como eu disse, eu tava procrastinando muito no ano passado com a pandemia. E começar a usar o planner me ajudou bastante a me organizar. Então eu continuo com esse hábito. É um hábito que eu criei que eu acho muito bom pra mim. Porque como eu disse, eu consigo me organizar. Consigo cumprir as minhas metas do dia. As coisas que eu planejei. E bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem vontade de usar planner e não tinha ideia de como usar ou não tinha ideia de como era um planner. Eu super aconselho, eu gosto bastante. E tem vários tipos de planner. Esse meu ele é mais simples. Tem outros que tem bem mais coisa. Coisas pra você organizar viagem. Enfim, tem uns planners específicos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E me sigam no Instagram que lá também tem muito conteúdo. De moda, maquiagem, enfim. É isso. Um beijo.